Esta exposição tem o apoio de NCA Clinic, Rodrigo Ruas Beauty Hat, Ótica Estilos, Maristela Joias, LVF Imóveis, TV Channel Network. Apego-me à caneta Como espada em riste Caminho à batalha das palavras nuas Ao papel em branco Vem repousar cruas Frases qual soldados Duma guerra triste O pouso de tal luta É de oscilante campo De um coração volátil E de regrada mente Uma que não pensa Outra que não sente Formando a expressão Opuscular do pranto Que diferença há Entre guerreiro e poeta Senão as armas E os locos da empreitada A pena é tão aguda Quanto a aguda espada Se bilam as letras Como as finas setas Mas paixão e júbilo Separam este autor De tal comparação Com ser beligerante De fato O soldado torna-se um amante Trocando tal tristeza Por ditoso amor Poetar É escrever em forma de canção Com boa rima Métrica Ou formoso branco As bem-aventuranças Ou o velado pranto Pouco com a mente E com todo o coração Com significant Plane É Pervento Pedundês Boa Bom Sim Calum